Se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações deتمimos. Tarei um minuto no canal e ative o sininho para receber notificações de atingir um video. O que é isso? é é sim ele 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 a o o o o a a a a a a Estou bhando? Estou bhando, bando pra. Estou que estou indo a casa? A์le, oito vem assim. Diz uma língua. Já entra aqui. Estou a perspectiva. Você pensa aqui? Você vai pegar essa língua. À outra língua? Ao é língua? A língua porque não está indo a língua. Quando está indo a língua. A língua porque não está indo a língua. o 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